Qual é a mulher? Você tá maluca, mulher? Peca que você vai gostar Você vai gostar Gostar Gostosa Vira tua cara, porra Vou te aprontar Vou te aprontar Gostosa Eu vou te chupar todinho Gostosa Tô querendo Tô querendo Estosa Vai, vai, vai tomar resto Vai tomar resto, pô, mas que loucura, pô Vai se dar mal, vai se dar mal, pô Vai, 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 vai tomar resto, pô Mas que loucura, pô Mas que loucura, pô Nesta noite eu quero cair na putaria Só toca em mim casando Só casando Foda o café, café, café de porra Porra, porra Café de porra Café de porra Eu sou aquele cara maravilhoso Que te pediu um telefone ontem Ah, gostosa Ah, gostosa Ah, gostosa, gostosa, gostosa Peitinho, peitinho, peitinho Agora me dou peitinho Ah, peitinho, peitinho Ah, gostosa Ah, peitinho Vou te aprontar Ah, tô querendo Tô querendo Tô querendo Tô querendo Ah, gostosa Ah, porra Por que que você não passa por aqui? Tô querendo Xipar todinha Xipar, ah, ouvir uns discos Xipar todinha Uma porra Ah, 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 ah Porra Meca 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 Você vai gostar Xipar todinha Não quero saber de putaria nessa jota Porra Mictório, né? Porra Mictório, né? Porra Para com isso, faria Para com isso Esse papo tá muito esticado Quero dormir, porra Mictório, né?